Bom dia a todas e todos, é com muita alegria que a gente dá início à última sessão de apresentações do simpósio número 32 da Abralic, do grupo dos estudos do gótico. Meu nome é Cláudio, sou professor da URGS, um dos coordenadores do simpósio, ao lado da Renata, colega da Unipesp, que hoje está aqui não só como coordenadora, mas também como uma das apresentadoras, vai ser o nosso encerramento, e agora, então, eu passo a palavra à nossa supermonitora, Tainan, que vai nos dar algumas informações, depois a gente vai dar andamento aos trabalhos. Bom dia, pessoal, eu sou a Tainan Rosa, mestrando em literatura pela URGS, e hoje eu estou aqui para auxiliar vocês nesse simpósio. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso, que por conta da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios gravados serão disponibilizados em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade, receberão seus certificados e poderão enviar seus textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas para publicação. Aos que tiverem interesse, a programação completa da Abralic está disponível online e as mesas realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. E um recadinho da Abralic, não deixem de nos seguir no nosso canal do YouTube e nas outras plataformas. E para finalizar, atentem para a duração de tempo estipulada pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto outro comunicador estiver apresentando. Não interrompam a comunicação e desliguem o vídeo caso estejam com suas conexões fracas ou instáveis. Obrigada a todos e a todas e que tenhamos uma ótima continuação de congresso. Obrigado, Tainan. Então, só para a gente se organizar, né? Na ordem das apresentações a gente tem a Luciana abrindo os trabalhos, depois o Odon e por fim a Renata. São três comunicações. Vou pedir para as apresentadoras e para o apresentador, então, controlarem o limite de 20 minutos, para que a gente possa encerrar essa parte. Agora são 10h35, um pouco depois das 11h35, para que a gente tenha algum tempo até o meio-dia para poder fazer a parte de debates com tranquilidade. Lembrando que, como é a última sessão, também em algum momento a gente vai precisar de tempo para fazer um fechamento adequado, né? Conversar um pouquinho sobre o simpósio como um todo. Então, é bem importante que todo mundo aí, as apresentadoras e o apresentador se limitem ao tempo de 20 minutos, se possível, certo? Então, eu vou passar a palavra à Luciana para que ela comece a sua apresentação. Bom dia a todos e todas. Só vou compartilhar aqui minha apresentação e já começo. Luciana, tu fala o teu nome completo, por favor. Luciana Soares dos Santos. Obrigada. E um recadinho para quem está no YouTube, gente, podem mandar ali no chat, tá? Comentários, perguntas e eu passo para todo mundo aqui ao vivo. Obrigada. Boa apresentação, Luciana. Obrigada. Obrigada, Tainá. Eu vou apresentar a prévia da minha dissertação de mestrado, que ainda não foi finalizada. Ela iniciou em 2019, em março de 2019. Vai ser finalizada no começo de 2021. Então, algumas das coisas ainda não foram, não estão prontas, mas, no geral, eu vou dar o panorama sobre os Dampiros. Minha dissertação tem, por nome, Rose Hathaway, a subversão e configuração da Dampira na obra O Beijo das Sombras. Eu sou orientanda da professora Renata Filipov e estou no programa de pós-graduação da Unifesp. Bem, o livro é este. Vocês estão vendo a capa, O Beijo das Sombras. Eu analiso a personagem principal, Rosemary Hathaway. A autora é a Richelle Mead, ela é norte-americana. Ela tem mais de 25 livros lançados já, vários deles traduzidos para várias línguas do mundo. O Beijo das Sombras foi o terceiro livro dela, lançado em 2009, que possui seis livros, a Academia de Vampiros, né? O Beijo das Sombras é apenas o primeiro. E, depois, o sucesso do livro foi tão grande que ela chegou a fazer mais uma série, né? Chamada Bloodlines, com mais seis livros. Porém, no Bloodlines, eu não utilizo ele porque ele não é sobre a Rosemary. Os objetivos da minha pesquisa é analisar a construção e configuração da personagem Rose em relação aos estudos sobre o gótico, os estudos sobre os vampiros e os estudos sobre a personagem dentro da própria obra. E, por isso, eu utilizo os pressupostos teóricos sobre o gótico de Rossi, Snow de Grass, Panther, Williams e Bolton para falar como é que é essa configuração do Rossi, a modificação do século XVIII até hoje e como é que é a recepção do vampiro, né? Sobre vampiros e dampiros, eu utilizo os pressupostos de Wiesker, Hudges, Newby Roberts e o professor Meirelles, que está aqui conosco hoje, para falar como é que essa lenda tem sido abordada, como é que eles surgiram e a modificação dos vampiros desde o monstro que eles eram no século XVIII e como ele é recepcionado hoje, já em 2020. E sobre configuração de pressupostos, eu utilizo os pressupostos teóricos de Cândido, Bright e Reis. Essa parte ainda não foi completamente finalizada porque ainda está em aberto. Sobre o gótico, eu tenho essa citação da Wiesker, nas mãos das mulheres escritoras, o gótico contemporâneo frequentemente possui um limite deliberadamente cômico, paródico e popular que não desvaloriza sua crítica. Simultaneamente, ele possui um limite inventivo, esteticamente radical e problematiza as formas que as mulheres são representadas, controladas e consideradas na sociedade contemporânea. Então, o gótico, ele se faz muito presente nesse tipo de livro, livros alquidescos, por causa dessa questão. O vampiro, ele está na imaginação, ele pode ser abordado de várias formas. E quando são as mulheres escritoras, elas conseguem um poder para falar sobre temas que são muito tabus na nossa sociedade. Então, para Williams, claramente o vampiro representa o outro. Ele é associado à superstição sobrenatural medieval das terras distantes, seus hábitos de sugar o sangue, seu modo de reprodução monstruosamente anormal e, como morto vivo, sua ambiguidade ontológica. Em resumo, sua sistemática violação de fronteiras tem um potencial gótico poderoso. Então, a própria essência do vampiro, ele é a antítese do humano. Então, ele representa tudo aquilo que a nossa sociedade não aceita. Então, dessa forma, as escritoras mulheres, falando sobre a vampira, conseguem abordar aquilo que não seria considerado correto, ou que não seria aceitável na nossa sociedade. Então, através dos vampiros, elas conseguem fazer isso. Na obra que eu analiso, o gótico, no livro Academia de Vampiros, ele está na espacialidade, você tem uma escola de vampiros. Tudo remete ao gótico, a estrutura, a arquitetura da escola, no psíquico, porque toda a construção da história é ambientada de forma com um suspense para trazer medo ao leitor. Nos acontecimentos monstruosos, então, nas transformações de vampiros e nas mortes que acontecem no livro, e nas personagens propriamente ditos, na Rose Hathaway, que é uma vampira, e os outros que são vampiros. Por fim, sobre a obra de Richard LeMid, ela retrata um mundo vampírico onde você tem três raças de vampiros, os estrigói, os morói e os vampiros. Os estrigóis são vampiros mortos, eles são transformados em vampiros. Então, qualquer raça, morói, vampiro ou humano, pode ser transformada em estrigói ao ter seu sangue derenado e depois sendo alimentado com sangue de estrigói. Os moróis, eles são vampiros vivos, ou seja, eles nascem vampiros. Um morói junto com outro morói pode dar luz a filhos moróis. E os vampiros, na verdade, são a hibridização entre moróis e humanos. Então, eles são meio vampiros, meio humanos. Na sociedade de Meade, os vampiros, eles estão isolados dos humanos. Eles não têm contato com eles. Apenas alguns que são considerados fornecedores de sangue para os moróis. E a sociedade, ela tem que se livrar dos estrigóis, que são os vampiros monstruosos. Então, os vampiros, eles ajudam na guerra junto aos moróis para combater com os estrigóis. Os estrigóis são os inimigos. E os moróis e os vampiros, eles têm a própria sociedade, uma própria corte, um reinado e toda uma questão social. Para os moróis, eles são o centro dessa sociedade. Os vampiros estão abaixo deles. Então, assim, eles não têm representação governamental. E os humanos abaixo dos vampiros. Eles são considerados os lanches dos moróis. Eles fornecem sangue, eles não fazem mal aos humanos, mas eles também não querem ter um contato maior com eles. Então, como eu analiso a Rose, que é uma vampira, afinal, o que são os vampiros? De acordo com as lendas balcânicas, os vampiros, quando eles tinham acabado de morrer, eles voltavam para ter relações sexuais com suas esposas ou com alguma mulher que eles se sentiam atraídos. E desse relacionamento nasciam os vampiros, que são a mistura de vampiros com os humanos. As características de um vampiro são diversas. Como não é um personagem, uma raça que foi muito analisada, cada escritor trabalha ela de uma variedade X. Porém, existem características mais específicas relacionadas aos vampiros. Por exemplo, eles têm que ser meio-humanos, meio-vampiros. Alguns deles possuem uma dieta mais híbrida, pode tomar sangue e também pode comer comida de humano. E, de acordo com a citação de Melton, acreditava-se que o vampiro tinha poderes incomuns para detectar e destruir vampiros, considerada a habilidade mais importante. Estão fazendo uma live sobre isso? Então, os vampiros, os vampiros, eles são considerados na mitologia como caçadores de vampiros, porque eles têm habilidades que eles herdaram desses vampiros. Existem alguns vampiros, a nomenclatura não é muito... Luciana, desculpa te interromper só um pouquinho. O pessoal que está ouvindo a Luciana, por favor, feche o seu áudio, deem uma olhada se vocês estão com o áudio fechado, porque está vazando um áudio aqui, a gente não quer atrapalhar a apresentadora, tá? Por favor. Obrigado. Desculpa, Luciana, pode continuar. Sem problemas. Então, a nomenclatura vampiro não é tão comum, mas existem vários vampiros famosos na literatura e que, na verdade, não é utilizado que ele seja um vampiro. Por exemplo, a gente tem o Blade, que é um dos mais famosos. Ele é filho de pai vampiro com uma mãe humana e possui alguns poderes a mais. A Renesme Cullen, da Stephanie Meyer, filha do Edward Cullen, que é um vampiro junto com a Bela Swan humana. Então, cada vampiro tem a sua especificidade de acordo com determinado escritor. Agora, os vampiros de Meade, de certa forma, têm algumas características comuns aos vampiros. Por exemplo, ela é meio humana, meio vampira. Eles são, né? Porém, uma coisa que chama a atenção é que não necessariamente eles são filhos de humanos. Na sociedade de Meade, os vampiros, eles tiveram de vampiros moróicos, apenas na antiguidade. Então, atualmente, os vampiros só nascem do relacionamento entre moróis e vampiros. Os vampiros não podem ter filhos entre eles. Então, por isso que eles estão subjugados às leis moróis. Porque, para a sobrevivência da raça, como os moróis não se relacionam mais com humanos, eles precisam dos moróis para que a raça continue existindo. Outra característica dos vampiros, eles possuem características físicas e psíquicas iguais aos humanos. Eles são praticamente humanos. Eles não precisam de sangue. Eles não se alimentam de sangue. Porém, eles são mais fortes e possuem mais habilidades relacionadas aos vampiros. Por exemplo, força, velocidade, pensamento rápido. Coisas que os humanos não têm tão forte. Porém, a estrutura física é como se fosse de um humano comum. E na sociedade, como já falado, os vampiros, os vampiros, eles são considerados superiores aos estrigóis e aos humanos. Porém, inferiores aos moróis. Então, isso cria na trama uma relação de que eles precisam dos moróis, eles estão junto com os moróis lutando contra os estrigóis, mas eles também se sentem não representados pelo governo, porque não existem leis que representem eles. Então, por exemplo, a Rose Hathaway, que é a personagem principal do livro, ela entende toda a questão de combate aos moróis, porém, ela quer que a raça dela seja representada de forma melhor. Por exemplo, como eles precisam muito dos moróis para a reprodução, é muito comum que as vampiras mulheres não virem guardiãs para a destruição de estrigóis, para poderem continuar gerando a raça. Então, elas têm relações com os moróis, que normalmente não se casam com elas, são apenas relações para terem filhos, para sexo. e, nisso, ela tenta lutar contra isso, porque ela acredita que a raça dela é igual aos moróis. Então, é onde está o conflito dentro dessa trama. Os Dampiros de Nidhi possuem tatuagens para serem marcados de acordo com o que eles são treinados ou não. Então, por exemplo, um Dampir em treinamento, que é o caso da nossa personagem principal, ela é chamada de Novata. Depois de se formados, eles ganham essa marca da promessa, que é tatuada atrás do pescoço. Essa tatuagem representa que eles estão a serviço dos moróis e que eles foram capacitados para a destruição de estrigóis. A Monija, ela é uma marca em formato de X, que representa a quantidade de estrigóis mortos por um Dampiro. Então, se um Dampiro, ele mata um estrigói, ele recebe uma marca dessa, também atrás do pescoço, para cada estrigói morto. Essa marca, ela é... Quanto mais marcas você tem da Monija, mais famoso você é no mundo de Nidhi, porque você é considerado um ótimo guardião, você é considerado um exterminador de estrigóis. E a Zveda é uma estrela que representa a luta em batalhas. Então, por exemplo, se você participou de uma grande batalha onde você matou muitos estrigóis, eles recebem a Zveda porque não é possível contar a quantidade de corpos. Então, você recebe essa marca. As pessoas que não são ligadas aos Dampiros, aos Moróis, não tem nenhuma dessas marcas. A Rose Hatchey, que é a nossa personagem principal, ela é de Guardiã Morói, ela protege a sua melhor amiga, Lissa Dragomir, que é uma jovem Dampira real, né? Ela é uma princesa Morói. E ela luta para ser e formar guardiã da Lissa. Porque por não ser comum uma mulher ser guardiã, ela faz de tudo para conseguir esse posto. Ela é sexualizada pelos colegas Morói, porque os Moróis acreditam que as Dampiras elas são apenas para diversão e sexo. Então, eles não consideram elas como pessoas iguais a eles. E ela é desobediente em relação às leis Moróis. Porque as leis Moróis, elas privilegiam os Moróis e não os Dampiros. E a Rose, junto com a Lissa, ela tenta sempre mudar isso nas leis Moróis. Ela está sempre questionando o governo, entrando em confusão por causa disso, né? E a personalidade de Rose, ela é irônica e superversiva em relação ao seu próprio mundo. Então, a Rose, ela não é absolutamente superversiva em relação aos Dampiros da mitologia, porque ela não precisa de sangue, né? Mas ela também é em relação ao seu próprio mundo, porque ela não aceita as regras que são estabelecidas nele. Ela acredita na mudança e na melhoria do seu povo, né? Então, a gente tem aqui a Midi, ela utilizou além da base dos Balcânicos, porém, ela subverteu os personagens dela para criar seu próprio mundo. Então, você tem um personagem Dampiro, que ele é quase um humano, porém, ele tem... Ele é muito mais forte do que um humano, e ele tenta lutar... Ele tenta humanizar a sua estrutura da corte Moróis. Muito obrigada. É essa a minha apresentação. Ela ainda não foi concluída, né? O... Minha dissertação de mestrado ainda está em andamento, mas se vocês tiverem perguntas no final, vocês podem me fazer. E aqui está um pouco da bibliografia que eu utilizei do... para falar sobre isso. Obrigada. Muito obrigado, Luciana. Eu acho que uma boa pesquisa nunca termina, né? Uma pesquisa bem feita não termina nunca, então... As nossas considerações são sempre parciais, eu acredito. Passo a palavra ao Odon agora, para que ele faça a apresentação dele. Bom dia a todos. Meu nome é Odon, quase dois dias. Eu sou... Odon, tu pode falar teu nome completo também, por favor? Sim. Teu microfone está desligado, se tu estiver tentando falar. Deixa eu ver se o Odon está na sala. O Odon não está na sala, gente. Sim, ele está na sala, mas a gente não consegue ouvi-lo. Está extremamente baixo, Odon. Mas o nome dele está como? Porque nas pessoas que estão presentes... Odon, basta dois dias? Ah, agora. Está aqui? Odon... Pode tentar falar. A gente te enxerga, tá? Na tua tela, na parte inferior, tem um microfonezinho. Tu tem que clicar em cima, se ele estiver com uma... Com uma... Está aberto. Agora sim. A gente está te ouvindo. Sim, mas bem baixinho. Tu pega o microfone na mão, por favor. Tenta aproximar ele do teu rosto. Ele é embutido no notebook. Ele é embutido? Mas tu está de fone. Sim, ele é embutido no notebook. Sim. Oi, mãe. Ai, meu novo cabelo. Meu Deus. Gente, só o Odon tem que permanecer agora com o microfone aberto, tá? Deixa eu ver. Nesse tom, vocês me escutam? Sim, um pouco mais alto. Vou pedir então, pessoal, para quem está aqui no ST, para levantar o som do seu próprio aparelho. Que esse é o máximo que o Odon consegue deixar o alto-falante dele. Esse é o volume máximo. Tá, Odon? Só me diz teu nome completo, por favor. O meu nome é Odon Bastos Dias. Muito obrigada. Eu sou mestrando... Aliás, eu sou formado em mestrado da Universidade Federal de Santa Maria. Eu terminei o mestrado agora em 2019. Eu vou compartilhar minha tela aqui com algumas ilustrações, talvez fique mais fácil. Tá bom. Já está dando para ver. Só colocar no modo apresentação. Tá certo? Pronto. Tudo certo. Boa apresentação. O título da minha apresentação é A Crítica Literária na Soleira da Porta, Estilística e Desconstrução em H.P. Lovecraft. Esse trabalho tem como corpus o conto A Coisa na Soleira da Porta do Lovecraft, que é um representante bem típico desse tempo em que o Lovecraft estava escrevendo ali por cerca de 1930, na década de 30, no início do século XIX. E uma das abordagens que eu vou usar é a questão estilística do texto do Lovecraftiano nesse conto e também um pouco da desconstrução. Eu vou citar os autores agora envolvidos nessas duas passagens. Eu vou citar os autores agora envolvidos nessas duas passagens. Primeiro eu usei o ST Josh. Ele tem algumas conclusões interessantes em relação à estilística do Lovecraft. O Lovecraft, por exemplo, ele cita o Lovecraft como muito calcado na literatura gótica do século XVIII. Então, quase em consequência, isso em relação ao período em que o Lovecraft escreveu, ele estava no auge do movimento modernista. Então, ele estaria conduzindo uma batalha de um homem só contra a modernização, porque ele estava numa contramão da história. O estilo que o Lovecraft usa, muito baseado no século XVIII, no gótico do século XVIII, é quase o extremo oposto do que acontece durante o período modernista. O ST Josh tem dois livros que eu utilizei como referência, que é o HP Lovecraft, O Declínio do Acidente, e o outro é Quatro Décadas de Crítica. São as duas referências que eu usei desse autor. Aqui o Josh diz, parte da razão da não popularidade com os críticos literários do seu tempo reside no fato que a literatura canônica, seguindo Sherwood Anderson e Ernest Hemingway, estava se transformando cada vez mais e mais baseada em sentenças simples e ação condensada, uma narrativa com ação condensada. Esse formato que o Hemingway usa, e outros modernistas também, como o James Joyce usam, de simplificar bastante a ação, é o extremo oposto do que acontece na hora do Lovecraft. O estilo dele é extremamente rebuscado. Então, em função dele recorrer a uma estética do século XVIII, se eu fizer uma crítica ao texto do Lovecraft, eu posso, de uma certa forma, como consequência, eu estar reproduzindo uma crítica que já teria sido feita, talvez na época, no próprio século XVIII, em relação às obras do período. Essa é uma consequência curiosa, porque daí nós estamos falando da década de 20, 30 e 40, quando o Lovecraft escreveu. O outro autor que eu uso é o Donald J. Burleson. Ele fala sobre o desconstrutivismo, mas numa vertente americana, um pouco diferente, um pouco mais objetiva, que a versão do Jacques Derrida utilizou ou escreveu na França. O descontrutivismo do Burleson é interessante nesse caso aqui, porque ele usa como corpos também a obra do Lovecraft. Esse aqui é um livro, então, do Burleson Lovecraft, perturbando o universo. Aqui tem uma fala do Burleson que é bem interessante, mas ela é um pouquinho complicada na significação dela. Bom, o que ele quer dizer aqui é que existe, entre o autor e o leidor, existe um contrato. Quando eu lanço um significante na obra, no texto, normalmente eu vou fazer uma explicação de como esse significante se comporta, que é o significado dele. Então, o significante tem uma correspondência no significado. Esse contrato pode vir, por exemplo, como no caso do Lovecraft, na forma do aposto explicativo, onde eu lanço um aposto explicativo e vou dar conta de desenvolver qual o significado atribuído ao significante no texto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem como isso acontece, então. Esse aqui é bem típico. É um parágrafo da Coisa na Soleira na Porta. Ele diz assim, Manteve-se calado até que chegássemos a um trecho escuro da estrada. E quando falou, a voz soou absolutamente desconhecida. Ponto. Vocês vejam que o tópico do parágrafo é a voz. O significante que está sendo definido é a voz. Então, ele vai começar a definir ela Nesses termos, estava mais profunda, mais firme e mais decidida do que nunca. E o sotaque e a dicção haviam mudado por completo. Agora vem o aposto explicativo. Como era essa voz? Quando ele chega no aposto explicativo, ele diz assim, Embora recordasse de maneira vaga e remota e um tanto perturbadora algo que eu não saberia definir ao certo. Ou seja, quando ele vai fazer a explicação do significado, essa explicação cruza num caminho oposto ao significante. Ele não define. Essa é uma característica que ele recorre várias vezes nesse texto. São muitos parágrafos com esse formato. Onde aparece o aposto explicativo. E o significante fica solto, no vazio. Um outro recurso semelhante que ele usa com recorrência no texto é a dupla adjetivação. Vocês têm, por exemplo, aqui nesse trecho, uma dupla adjetivação, o que não é uma coisa que seja condenável de forma estilística, porque a dupla adjetivação pode gerar no texto algum recurso semelhante a uma prosa poética. O autor pode usar o recurso para pegar palavras do mesmo campo semântico e fechar quase que uma métrica dentro da frase do texto através da dupla adjetivação como recurso adicional. Esse exemplo aqui, então, diz assim. Esses questionamentos parecem despertar a um só tempo desconfiança e gratidão. E, a certa altura, Eduard balbuciou alguma coisa a respeito de termos uma conversa séria em uma ocasião futura. Outro aspecto que se pode perceber aqui nessa passagem é o vago no texto. Por exemplo, o Eduard balbuciou alguma coisa. Ele não disse com certeza. Sobre o que essa coisa se refere? Bom, essa coisa é a respeito de termos uma conversa séria em uma ocasião futura. Você veja que até o tempo não está a fim de decisão. Em uma ocasião futura, vai ter depois. Mas vocês imaginam aqui o problema na dupla adjetivação. Primeiro, desconfiança e gratidão. Normalmente, os dois adjetivos são os mesmos na expressão de uma pessoa. Então, você pode você pode perguntar para alguém ou pedir para alguém fazer uma expressão facial de desconfiança e, ao mesmo tempo, uma expressão facial de gratidão. Como que isso aconteceria? Bom, é muito difícil alguém conseguir juntar essas duas expressões com essa gratidão. tem que ser um ator muito bom talvez o Nicolas Cage com que ele se fazia uma expressão para a expressão facial que ele reunisse as duas expressões e os adjetivos nesse caso de dupla adjetivação eles são contraditórios. Eles criam quase que uma antítese. Desconfiança e gratidão não são simônimos que a gente junte normalmente. Então, isso é um pouco difícil é muito difícil de acontecer. Mas, vocês vejam que essa imprecisão esse rompimento do contrato de eu vou explicar alguma coisa ele simplesmente sai num sentido de romper a significação. a mesma coisa acontece nesse nessa outra passagem que eu vou citar ela segue o formato de a postura explicativa ou seja você tem um parágrafo em que o significante que está sendo estudado aqui no parágrafo pelo leitor é um rosto e o aposto explicativo vai dar conta de definir como é esse rosto. eu vou fazer a leitura então diz assim então numa das janelas da biblioteca de Edward vislumbrou um rosto que se escondeu às pressas agora vem o aposto explicativo com esse rosto um rosto cuja expressão de sofrimento derrota ilugro e desesperança era mais pungente do que se poderia descrever com palavras ou seja o aposto explicativo ele não está definindo exatamente o significado que você espera para a expressão embora ele seja um um caso de a definição parece marcante aqui sofrimento derrota ilugro e desesperança mas tudo isso junto era mais pungente do que se poderia descrever com palavras não tem nesse caso aí uma uma definição exata esse sentido do texto essa significação e o significante correndo em direções opostas no texto do Lovecraft ele dá uma impressão ao leitor de que quase tudo fica numa névoa ele dá uma impressão de névoa porque a leitura ela é mais saborosa no sentido oral você fazer a leitura das frases o aposto explicativo normalmente um recurso que ele usa também para estender o parágrafo porque ele poderia essa frase poderia simplesmente parar antes do vocativo a utilidade do o apóstolo explicativo ele chegando nesse ponto não precisaria continuar o leitor já tem uma ideia entretanto quando ele vai tentar definir esse aposto explicativo ele não acrescenta muita coisa em termos de significação o que ele faz é mais um artifício de retórica ele estende o discurso por um tanto mais vocês podem ver de novo nesse outro nesse outro exemplo que o parágrafo inteiro ficou mais extenso o tópico em questão nesse exemplo aqui são os objetos que ele vai que o personagem principal da história estava definindo estava segurando então que jeito são esses objetos o trecho diz assim de vez em quando tentava fundamentar certas alusões insanas exibindo objetos que mais causavam a profunda perplexidade objetos de cores fugídeas e texturas desconcertantes como jamais se havia encontrado na terra cujas superfícies e curvas desvairadas não correspondiam a nenhum desígnio e não se adequavam a nenhuma geometria concebível vocês podem perceber então aqui que os objetos eles são o tópico do parágrafo o que ele quer como ele vai descrever o significado desse significante quando o posto explicativo entra em funcionamento ele começa dizendo que os objetos tinham cores fugídeas e texturas desconcertantes ou seja ele não está definindo ele está quase que fugindo da definição e tudo isso como jamais haviam se encontrado na terra as superfícies e curvas não correspondiam a nada que se tivesse visto em algum outro objeto da terra ou seja você não sabe o que você viu na verdade você pode ter até imaginado um objeto mas nenhum leitor vai conseguir formar a mesma imagem porque isso se torna extremamente subjetivo ou se você passou por essa parte da lei e não prestou muita atenção também por achar que é só questão de retórica eu ainda tenho algum tempo de eu vou citar mais um exemplo então esse parágrafo aqui abre aspas circulavam histórias sobre terríveis barganhas por volta de 1850 e sobre um estranho elemento não exatamente humano nas famílias antigas do vilarejo pesqueiro arrasado histórias que os antigos yanquis são capazes de engendrar e repetir com devido espanto fecha aspas nesse parágrafo que eu li o tópico principal do parágrafo são as histórias que histórias são essas que circulavam são histórias sobre terríveis barganhas que aconteceram não num tempo definido mas por volta de 1850 e também o tópico delas era sobre um estranho elemento aí vem não exatamente humano quem contava essas histórias as famílias do antigo vilarejo pesqueiro mas não o outro antigo vilarejo pesqueiro aquele que foi arrasado então eram as famílias antigas do vilarejo pesqueiro arrasado poderia haver um outro nada que é muito definido em termos concretos nesse parágrafo quando ele lida seu aposto explicativo o aposto explicativo só estende esse processo ele diz assim histórias que somente os antigos ianquis são capazes de engendrar e repetir com devido espanto ou seja você não tem certeza de quem é capaz de contar essa história com a devida propriedade o aposto explicativo que deveria dar ao significante o significado competo ele vai numa contramão indo nessa contramão ele rompe esse contrato com o leitor de fazer uma uma definição correta do que está acontecendo no texto em geral isso se repete em vários e muitos parágrafos desse conto como uma fórmula praticamente que o Lovecraft emprega ele recorre o aposto explicativo com muita frequência e ao usar essa fórmula ele está rompendo esse contato entre significante e significado ele está indo exatamente na contramão o efeito geral que isso causa no texto é um efeito de névoa você fica com a impressão que o texto é mais retórico para ser lido em voz alta do que para você acompanhar justamente a significação que ele tem eu tive uma forma extremamente curiosa de contar uma história que não se vê muito que não se vê absolutamente no estilo modernista da época o Lovecraft nesse ponto era a contramão do que estava acontecendo eu encerrei meus slides aqui essas são as referências eu já tinha citado anteriormente os livros que eu usei principalmente o Donald Burleson e o Josh Donald Burleson faz uma análise muito interessante do texto do Lovecraftiano era isso eu vou encerrar a apresentação aqui acho que deu tempo deu deu sim o Donald obrigado a todos só preciso que tu pare de compartilhar a tela ainda está aparecendo o Dom deu não se tu não conseguir fechar só sai rapidinho e entra de novo aí agora sim obrigado obrigado Dom então para a gente encerrar essa parte de comunicações agora eu vou pedir então que o mundo mantenha novamente seu áudio e seu vídeo fechado se não estiver falando e apresentando e vou passar a palavra para minha queridíssima colega amiga coordenadora de simpósio parceiras de parceira de vários crimes literários e acadêmicos a diva Renata Felipov tirando o diva está tudo certo diva realmente a opinião pessoal de uma pessoa para lá de parcial bom dia a todos mais uma vez para quem ainda não tinha dado o meu bom dia eu vou aqui compartilhar a minha tela e só um instantinho aqui que eu fico penando um pouquinho com essa questão do compartilhar vocês estão vendo compartilhando sim já está compartilhando só falta colocar no modo apresentação pronto eu tenho um pequeno problema além de não ser diva eu sou muito prolixa então por uma questão de tentar me manter dentro de um tempo talvez eu estoure um pouquinho mas de qualquer maneira eu tenho um texto aqui que eu vou ler de propósito para poder me ater um pouco mais ao tempo pelo menos no máximo possível bom o título da minha apresentação é quando o teatro musical e pôl se encontram eu sou do departamento de letras da escola de filosofia e letras de ciências humanas da universidade federal de são paulo e sou também membro do grupo de pesquisa estudos do gótico que é certificado no cnpq e do grupo de trabalho vertentes do insólito ficcional da ampoll e essa essa apresentação na verdade ela é fruto de uma revisitação de um texto que eu escrevi e publiquei com parceiros queridos de trabalho também o professor cido rossi e a professora fernanda aqui no silvestre que organizaram um livro com membros dos nossos diferentes grupos de pesquisa de insólito de gótico de fantástico etc que é este livro aqui fantástico com tessitura contemporânea que está disponível online é um ebook gratuito então parte do que eu vou falar aqui hoje está no texto o texto tem realmente uma consolidação um pouco maior tá então pequeno pequena propaganda bom originalmente produzido pelo premiado grupo canadense Catalyst Theatre da cidade de Edmonton província de Alberta e especialmente concebido para celebrar o bicentenário de nascimento de Edgar Allan Poe em 2009 o musical gótico macabro Nevermore The Imaginary Life and Mysterious Death of Edgar Allan Poe teve turnês canadenses e internacionais sendo aclamado pela crítica e público em sua remontagem nova-iorquina de 2015 pelo mesmo grupo e com a maioria dos atores do elenco original foi indicado em três categorias do prêmio Lortel por excelência em produções no circuito Off-Broadway nos Estados Unidos melhor musical coreografia e figurinos segundo o website do grupo a cada remontagem ou nova turnê o script original foi sendo expandido e revisado de forma a incluir novas canções e permitir mudanças estruturais no roteiro original de 2009 aqui vocês veem a ilustração é o cartaz de promoção do musical e dois links um para o site do próprio grupo onde vocês podem ver todas as produções deles que são muitas e contínuas e também o link específico para este espetáculo nevermore show informações adicionais a fotos etc saliente-se primeiramente alguns dados sobre esse grupo teatral canadense segundo o seu próprio website o foco de suas produções recai sobre espetáculos que almejam narrar histórias poderosas através do uso inventivo e brincalhão de música evocativa som assustador texto poético coreografia dinâmica e design surpreendente e surreal em relação a esse musical mencione-se também as razões da escolha do tema e ambientação conforme a entrevista concedida pelo diretor artístico e produtor Jonathan Christensen para o website playbill.com no início o grupo teatral estava interessado em montagem sobre Frankenstein de Mary Shelley mas então se debruçaram sobre a adaptação de uma das histórias do Paul segundo o diretor logo perceberam que a história de sua vida era na realidade quase mais macabra e misteriosa do que uma de suas histórias e optaram então por um musical gótico macabro espécie de ópera rock misturando biografia e ficção sobre o autor bem como trechos de seus contos e poemas nas palavras de Christensen começamos a pensar em como costurar suas várias narrativas e seus poemas no tecido de sua vida narrando a história de seu nascimento até a sua morte morreu muito jovem e ao fazê-lo esvanecemos as fronteiras entre fato e ficção ou ainda como o site do próprio grupo teatral deixa claro ao descrever essa produção como deliciosamente obscura de uma comicidade de cortar o coração de uma perversão lúdica bela e grotesca nevermore the imaginary life and mysterious death of Edgar Allan Poe é um conto de fadas musical extravagante e assustador voltado para o público adulto a linha divisória entre fato e ficção dessa narrativa é tênue sonhos funcionam como realidade e assim como nas obras de Poe a fronteira entre vida e morte é esvanecida bizarramente belo e maravilhosamente sagaz nevermore usa canções assustadoras ou mal assombradas narrar poético e imagens surreais para explorar os eventos que formataram a carreira de Poe e causaram ignição em sua batalha da vida toda com visões obscuras e sinistras como dizia o próprio Poe para essa comunicação o foco recai sobre a montagem encenada no teatro nova-iorquino New World Stages pertencente ao circuito Off-Broadway montagem essa que ficou em cartaz entre 14 de janeiro e 29 de março de 2015 e que está disponível quase que em sua totalidade cena a cena no canal YouTube com figurinos iluminação e cenários de Bretta Jericho e concepção libreto e direção de Jonathan Christensen contendo cenários minimalistas figurino feito a partir de reciclagem de materiais cotidianos leves tais como aramados fita crepe retalhos de tecidos variados mas produzindo efeitos grandiosos no palco sob uma iluminação focada e via de regra escura o espetáculo no estilo gótico macabro lembra ao espectador as produções de Tim Burton em filmes como Edward Mãos de Tesoura ou a fantástica fábrica de chocolates tanto em termos de ambientação quanto de humor negro e grotesco durante cerca de 120 minutos no teatro divididos em dois atos com um intermezzo de 30 minutos o musical busca retratar a vida e a obra do povo intercalando cenas tiradas da sua biografia e mitos sobre a sua vida e obra também remete os espectadores a vários de seus textos como dito já antes aqui sendo de forma mais explícita a remissão a alguns poemas como The Raven Annabelle Lee Alone e A Dream Within a Dream no entanto mesmo quando as cenas priorizam e musicalizam esses trechos factuais ou não da sua biografia como tais como a sua vida e morte ou a morte precoce da mãe o desaparecimento da mãe a sua adoção precoce seus fletos de juventude e por aí vai vê-se uma menção direta ou indireta a alguns dos contos como The Black Cat ou The Raven tais menções surgem com personagens segurando bonecos lúgubres mimetizando gatos pretos ou portando cabeças de corvos em diferentes versões ao longo do espetáculo assim a companhia teatral busca um cenário musical sem preocupação em serem fidedignos à biografia do autor mas sim em fazerem uma adaptação que podemos chamar de ficcionalizada ou como o próprio título mesmo aponta imaginária segundo Hutchins há muito não se aplica mais o conceito de fidedignidade ou de respeito acrítico ao original ou uma verdade absoluta para esta estudiosa dos estudos da adaptação o conceito pode ser tido como um processo ou produto enquanto produto pode ser tido como sinônimo a depender da corrente crítica com a qual você trabalha de algo traduzido recriado transmutado transformado transcodificado transladado de uma mídia para outra de um texto para outro de um gênero literário para outro de uma perspectiva para outro contexto ou seja algo anunciado e extenso nos dizeres de Hutchins uma adaptação é uma transposição anunciada e extensa de uma obra particular ou obras particulares essa transcodificação pode envolver uma mudança de mídia de um poema a um filme ou gênero de um épico a um romance ou mudança de perspectiva e portanto contexto contar a mesma história de um ponto de vista diverso por exemplo pode criar uma interpretação manifestamente diferente transposição em ontologia pode significar uma mudança do real para o ficcional de um relato histórico ou biografia para uma narrativa ou drama ficcionalizado enquanto o produto afirma Hutchins pode servir a diferentes propósitos tais como consumo continuado e vendagem do produto quando o original não tem mais o mesmo sucesso de público e venda o que não é o caso do povo ou outro sim reverência ou homenagem ao texto-fonte o que parece ser o caso aqui enquanto o processo por outro lado argumenta a autora o ato voltando aqui o ato de narrar o ato de adaptar desculpe sempre envolve uma reinterpretação e então recriação fatos que a depender do ponto de vista do leitor do espectador ou da crítica pode ser tido como um ato de apropriação agressiva ou resgate como algo negativo ou positivo portanto de qualquer forma argumenta Hutchins adaptação pode ser assim descrita uma transposição reconhecida de outra obra reconhecível ou um ato criativo e interpretativo de apropriação ou resgate ou ainda o engajamento intertextual estendido com a obra adaptada além disso tem-se sempre o processo de recontar histórias repetindo-as sem replicá-las o que muitas vezes deixa transparecer a presença da sombra do original ou fonte processo esse que ainda segundo Hutchins sempre esteve presente na arte afinal escritores dramaturgos cineastas criadores de videogame compositores musicais sempre e ao longo dos tempos adaptaram obras ditas clássicas da literatura para outras mídias ou dos textos algo que já Aristóteles anunciava ao falar da tragédia grega em A Poética Leila Perrone Moisés discutindo estritamente a questão de relações intertextuais na literatura demonstra o quão antigo é esse ato de recontar histórias de se remeter ao já dito tanto em termos gerais quanto pontuais em todos os tempos o texto literário surgiu relacionado com outros textos anteriores ou contemporâneos basta lembrar as relações temáticas e formais de inúmeras grandes obras do passado com a Bíblia com os textos greco-latinos com as obras literárias imediatamente anteriores que lhe serviram de modelo estrutural e de fonte de citações personagens e situações como a Divina Comédia os Lusíadas Dom Quixote a Cintura e Vai assim esse ato de remissão discursiva de retomada de outros textos pode ser visto neste musical que recria a vida e obra de Paul obra que como já anunciado acima não apresenta preocupação com verossimilhança ou com veracidade em relação à biografia do autor embora o tempo todo o espectador consiga reconhecer traços da sua vida e obra as tais sombras a que Hutchins se refere ou a que Genet chama de palimpsesto um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se traçar outra que não a esconde de fato de modo que se pode lê-la por transparência o antigo sob o novo assim no sentido figurado entenderemos por palimpsestos mais literalmente hipertextos todas as obras derivadas de uma obra anterior por transformação ou por imitação ou seja nesse processo de criação de uma obra nova ou de segunda mão termo igualmente usado por Genet o hipotexto ou texto de origem está lá o tempo todo às vezes mais explícito às vezes mais sutil tal as marcas apagadas no pergaminho ou palimpsesto mas que podem ser recuperadas nesse sentido afirma Genet todo texto se constrói como um mosaico de citações e aqui ele está na verdade se remetendo a Cristeva e a Roland Barthes mosaico de citações então todo texto se constrói como um mosaico de citações todo texto é a absorção e transformação de um outro texto em lugar da noção de intersubjetividade instala-se a intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla retornemos pois ao musical em si buscando uma análise que leva em conta questões de adaptação e de intertextualidade dentro de uma perspectiva de intermedialidade tal como discutida por Cluva para quem estamos diante de um fenômeno abrangente que inclui todas as relações e todos os tópicos e assuntos tradicionalmente investigados pelos estudos interartes trata de fenômenos transmidiáticos como narratividade paródia e o leitor espectador auditor implícito e também os aspectos intermediáticos das intertextualidades inerentes aos textos singulares embora estejamos analisando uma montagem encenada em 2015 e ao qual muitos talvez não tenham assistido em loco e eu tive o privilégio de assistir como eu disse antes boa parte está disponível no YouTube são um total de 11 vídeos ou cenas a que o espectador pode ter acesso ainda que de forma fragmentária ou segmentária o que nos remete mais uma vez ao conceito de adaptação aqui adaptação da adaptação ou palimpsesto do palimpsesto adaptação filmica para a internet cena a cena a partir da filmagem em palco enquanto os atores faziam mais uma apresentação só que sem público com a câmera como a câmera deixa perceber para quem assiste ao musical na internet nota-se que os atores em cena passam a interagir em vários momentos com as câmeras já que são elas os olhos dos espectadores o teatro afinal está vazio de público nesta nessa filmagem já para quem esteve presente no teatro durante as duas temporadas em que foi encenado em Nova York os atores interagiam entre si e em relação aos espectadores à sua frente e foi justamente essa que eu assisti para fins de análise aqui passemos a uma dessas cenas fragmentadas do espetáculo retiradas da internet talvez uma das mais aclamadas no teatro e mais assistidas conta com quase 108 mil visualizações até 25 de outubro de 2020 contra a sua segunda colocada no ranking uma cena chamada Israfel contendo pouco mais de 26 mil então 5 vezes mais trata-se de The Raven ou seja o poema mais conhecido e citado de Paul originalmente publicado em fevereiro de 1845 no jornal American Review republicado em outros jornais e em novembro de 45 saiu na coletânea do próprio autor intitulada The Raven and Other Poems aqui vocês veem imagens tiradas do site do próprio espetáculo uma cena em que é o próprio Paul sendo representado pelo ator lendo o poema através do grande livro e cercado por personagens femininas e na outra imagem Paul sendo assombrado pelo corvo aqui vocês tem os links para a cena na verdade há duas cenas com o mesmo nome na internet aqui eu analiso aqui esse primeiro link que é feita a partir da filmagem no palco as câmeras no palco e há esse outro link que mostra a cena convencional tirada de um dos espetáculos o primeiro aspecto a ser mencionado é que o poema não é musicado na íntegra mas sim é apresentado de forma resumida e adaptado para o jogo cênico estabelecido pelo personagem principal o eu lírico no poema em diálogo com um coro de vozes predominantemente femininas e suaves no texto original o eu lírico como você sabe dialoga com a ave que dá título ao poema sua única interlocutora perguntando constantemente quando sua amada Lenore poderá retornar da morte a ave no poema restringe-se a dizer never more em refrão reiterado em tom lacônico e lúgubre rimando com o nome da amada e assim fazendo eco a inexorabilidade de seu amor Lenore igual never more a resposta da ave contribui para que a angústia e o desespero do eu lírico diante da morte da amada cresçam a cada estrofe no musical surge outro interlocutor diferentemente do poema um conjunto de vozes que fazem o papel de suas lembranças amorosas e que cantam em uníssono tão uma tragédia grega em que o coro fazia as vezes de comentador dos acontecimentos o corvo também está lá mas aparece apenas enquanto um ator vestido a cabeça da ave cuja imagem eu mostrei agora fazendo voos constantes perto do ator que representa o eu lírico do poema mostrando-se sempre presente mas sem ter uma voz ativa na cena assim em vez das falas do corvo temos a substituição do coro das vozes femininas entoando dois versos de outro poema do autor Lenore poema esse renomeado a partir de um anterior The Paya de 1831 e publicado originalmente em Pioneer e posteriormente na mesma coletânea de The Raven estamos diante portanto de um mosaico de citações de uma adaptação de adaptação de um jogo de evocação especular em relação a The Raven a Lenore evocada no poema de Paul e que segundo o corvo não retornará mais aqui aparece não diretamente mas sim com a intrusão de dois versos desse outro poema homônimo de Paul pelas vozes femininas do coro no musical e que fazem parte na verdade de um trecho desse poema em que há um cântico de lamento e elas cantam assim The sweet Lenore hath gone before with hope that flew beside leaving thee wild for the dear child that should have been thy bride o primeiro aspecto que chama a atenção do espectador mais atento além dessa inclusão ou citação desse outro poema é a atualização linguística dos pronomes possessivos na versão cantada desse musical em vez de thee e thy como no original publicado por Paul temos him or his uma hipótese para tal atualização seja a presentificação do sofrimento do personagem como se essa angústia jamais terminasse e ficasse para a contemporaneidade nesse sentido o corvo diz jamais o rapaz terá de volta a sua amada no musical a atualização dos pronomes pode implicar a certeza desse jamais a mesma projeção de futuro marcada pela atualização linguística apesar da dureza da mensagem toada pelo coro temos a suavidade do canto feminino que pode indicar talvez a delicadeza da mulher amada bem como a sua saúde tênue motivo de sua morte precoce nos vários poemas em que a personagem Lenore aparece direta ou indiretamente com esse nome ou com outro como Annabelle Lee ou Eleonora temos esse topos avassalador o da morte da mulher amada que também aparece em contos do Paul e nos seus ensaios por outro lado nos trechos em que o Eulírico entoa seu lamento crescente inclusive em termos de volume cada vez mais alto acompanhado por uma orquestra que também toca cada vez mais alto optou-se por manter o texto original em termos de léxico e sintaxe do inglês enquanto o longo poema originalmente concebido por Paul traz o diálogo profundamente melancólico e desesperado entre o Eulírico e o Corvo que ele acredita ser o seu interlocutor em uma noite de tempestade aqui no musical o animal apenas assombra esse Eulírico como eu disse embora ao mesmo tempo imprima um tom cada vez mais de assombro e de raiva porque é assim que o cantor se manifesta cada vez com mais assombro e mais raiva outro aspecto que chama a atenção também é escolha musical misturando ópera e rock e um crescente rítmico e de volume como eu já disse que talvez também mimetizem o crescente desespero do Eulírico diante da ausência da mulher amada saliente-se ainda e já terminando aqui o uso de iluminação e a movimentação das câmeras que passam a ter cada vez mais um ritmo frenético e veloz enquanto a iluminação é focada e escura o que contribui a nosso ver para aumentar o sentimento de desespero tal como o sentido pelo Eulírico diante da morte da mulher amada saliente-se ainda no quesito de encenação a escolha do figurino que em termos de cores e materiais nos remete a leveza e a algo soturno ao mesmo tempo afinal temos cores escuras e sóbrias preto e branco predominando no vestuário índice do macabro e do gótico as roupas leves das mulheres podem mimetizar a singeleza da mulher amada mas ao mesmo tempo o lúgubre por fim mencione-se a economia de cenários no palco acreditamos que isso não seja gratuito mas sim alinhado a teoria de Paul sobre o poema e o conto em relação ao efeito final é no seu philosophy of composition que ele fala longamente disso tudo deveria culminar para o efeito final então nada no cenário deveria permanecer se não fosse essencialmente apontando cada vez mais para o efeito final por fim eu gostaria de apontar que esse musical ele realmente dialoga a meu ver tece intertextualmente um diálogo não só com esse poema mas com toda a produção e toda a recepção da vida e obra do Paul e aqui eu tenho as minhas referências citadas ou não citadas diretamente e os meus sites consultados e peço desculpas por ter estourado o tempo Cláudio pode puxar minha orelha não faço isso possibilidades possibilidades ideias aí não vão faltar então eu peço que quem tiver pessoal aqui da sala alguma pergunta algum comentário que abra o seu microfone e faça e a Thaynã se encontrar alguma coisa lá do YouTube que por favor traga pra nós tem alguns comentários e questões do YouTube primeiro comentário é porque tem vários comentários de bom dia essas coisas mas tem a Aline Silva Cláudio que foi pra ti dizendo bom dia tenho acompanhado todas as apresentações professor Zanini tive uma ideia para um projeto de doutorado depois de ouvir tua fala no primeiro dia sou grato por isso que coisa boa bem legal Zanini me chama no Insta vamos conversar depois tem uma outra a Jaime de Androart que falou para a Luciana bom dia não lembrava desse conceito de Dampiros me rendeu ideias para histórias aqui eu acho que é só fazer um comentário o Jaime ele foi meu aluno ele é escritor ele faz letras aí na URGS e se ele disse que rendeu é porque ele vai escrever mesmo ele é um escritor bem produtivo que bonito rendendo coisas aí na crítica na teoria e na escrita criativa então cumprindo o seu propósito né gente o simpósito ele está aqui para isso fico feliz em ser contribuída tem mais um comentário do Fernando Monteiro de Barros para a Renata dizendo que maravilha de palestra Fernando é um amigo querido beijo para ti Fernando cultura mania que é uma página também te parabeniza Renata pela apresentação fiquei interessada em ver o musical me parece ser bem interessante e uma última pergunta para o Odon também da página cultura mania que é o seguinte Odon Odon gostaria de saber se você acha que a linguagem rebuscada de Lovecraft torna a estética do horror mais artística e por ser obscura entre aspas mais assustadora ela segue essa função a linha básica dela é promover essa função eu estou te contando uma história e eu estou te assustando então vou tentar envolver com o clima da obra mas isso é bastante sonoro também no texto você percebe isso porque é bastante retórica o texto dele e ele estende bastante as frases ou seja eu estou tentando incutir um medo em você você não tem muita certeza do que é que eu estou falando também ao mesmo tempo é a página cultura mania que está nos ouvindo ao vivo nos responda aí por favor nos comentários se a sua pergunta foi atendida se não pode perguntar alguma outra coisa e por enquanto é só no youtube pessoal agora tem outras perguntas que estão pelo chat que podem ser feitas pelo microfone obrigada eu vi aqui que a patrícia me perguntou se no universo vampírico da midi cruza com outras criaturas sobrenaturais somente bruxos mas para o final porque são seis livros você consegue identificar os bruxos que são humanos mas outras criaturas como lobisomens tem fantasma também mas ele não é bem explorado outras criaturas não espero ter respondido a Ana Rezende tem uma pergunta aqui para mim que eu Ana obrigada pela pergunta eu acho que seria interessante falar rapidamente eu quase falei durante a minha apresentação justamente sobre isso eu tive o privilégio de assistir em 2015 porque foi justamente o último congresso da Post Tudies nos Estados Unidos em Nova Iorque e aí como pacote digamos assim do próprio congresso houve uma oferta porque essa peça estava em cartaz coincidentemente ou não e aí houve uma oferta para que nós os membros da Post Tudies que estávamos no congresso pudéssemos assistir a uma apresentação praticamente fechada do grupo eles na verdade venderam os ingressos na bilheteria mas basicamente o público era de membros da Post Tudies que foram até lá assistir e aí foi interessante porque a recepção do público foi muito estranha eu estava cercada de alguns dos maiores especialistas em POU do mundo alguns deles são membros da minha bibliografia desde o meu mestrado então gente que há muito tempo está no mercado que há muito tempo estuda POU referências internacionais e pessoas um pouco mais idosas digamos assim e a reação deles foi assim de assombro de indignação no jantar posterior as reações eram não vou nem comentar porque destruíram a vida do POU porque destruíram a obra do POU então justamente aquela velha querela que envolve os defensores de um fã-clube de um autor ou de uma obra que não aceitam alterações que não aceitam fanfics temos falado sobre isso durante o simpósio então eu senti bastante isso para mim especificamente foi um impacto muito forte primeiro de susto diante da adaptação e da forma como foi feita no palco mas depois eu fui assistir várias vezes aí já na internet e eu confesso que cada vez eu gostei mais eu acho que é uma atualização é uma transposição e como tal tem que ser vista então para mim foi um impacto gigante sim o People's Amanda estava lá People's toda a turma praticamente realmente os membros mais ativos da Posture estavam lá e apresentando seus trabalhos no congresso a tchandófona da tua lista de referências estava lá Amanda a russa a gente já não garante eu acho muito interessante que nessa última sessão quer dizer não foi nenhum acidente porque afinal de contas a programação foi montada a gente tenha tido a guisa de fechamento três apresentações que de certa forma são muito diferentes entre si em termos de abordagem a esses problemas a essas questões relacionadas a adaptações apropriações transmedialidade interdisciplinaridade até de uma certa forma e eu acho que é bem sintomático do caráter não apenas específico do gótico que a gente tentou dar para esse simpósio porque todo ano o Estudos do Gótico tem um simpósio na Abralic a gente já falou sobre uma série de aspectos diferentes do gótico e esse ano a gente foi realmente especificamente para questões de adaptação mas eu acho que essas abordagens diferentes dessas três apresentações nos mostra que realmente é um assunto múltiplo a gente eu acho que os estudos de adaptação exigem da gente que a gente se 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 dispa de quaisquer preconceitos com relação a qualquer coisa e que a gente esteja realmente com as portas e as janelas abertas ao novo ao diferente e de uma certa forma quando eu falo de estudos de adaptação eu acho que quando a gente lê os textos basilares dos estudos de adaptação a gente vê que isso serve para qualquer tipo de adaptação mas adaptação de lado essas coisas todas também servem para os estudos do gótico em geral então o gótico é uma uma entidade que exige da gente também essa abertura ao novo né então eu acho que quando a gente consegue fazer essa junção de gótico com estudos de adaptação a gente realmente tem que deixar de lado não esquecer mas deixar de lado certos aspectos mais conservadores certos paradigmas mais fixos digamos né houve aqui no comentário ali no chat coisa do tipo acho que a Suelen usou o termo não foi puristas conservadores alguma coisa assim né esse tipo de gente geralmente tem dor de cabeça quando vem trabalhar com o gótico ou quando trabalha com estudo de adaptação né porque a gente não pode partir do princípio que vai existir algo puro algo perfeito a gente pode pensar em algo mais antigo cronologicamente que de repente vai originar coisas no futuro inspirar coisas no futuro mas pensar em algo que vai ser um texto intocável eu acho que essa é uma palavra aí a gente pensar eu acho que não há nada de intocável nem nos estudos de adaptação e nem nos estudos do gótico né ô Cláudio diga posso dá tempo para fazer uma pergunta para a Luciana claro então primeiramente para benizar todas as apresentações da Luciana do Odon e da Renata muito bom parabéns fechando bem esse esse dia Luciana só uma questão só uma curiosidade o como a gente bem sabe o vampiro vai se adaptando a diferentes contextos assumindo diferentes discursos e a última grande representação é do começo do século XX que é o vampiro da Stephen Meyer né ele seguiu na questão do crepúsculo que vai responder todos os anseios de uma ansiedade de uma geração que acabou fazendo com que o vampiro Eduardo Cullen fosse conhecido também como vampiro emo tá então eu quero saber de você como é se hoje a gente já avançou no século XXI se você percebe alguma alteração da figura do vampiro e já está abordando outras questões já que a gente já ou seja já passou da década de 2000 a gente já acabou a década de 2010 né você está prestes para começar a próxima década se você está observando alguma nova reconfiguração da figura do vampiro ou não ainda está muito agarrado nessa pegada aí de Vampire Diaries crepúsculo e afins Oi professor obrigada pelo que eu tenho acompanhado ele está ainda um pouco sentado nessa questão de crepúsculo né tentando mostrar os vampiros mais humanizados mais com anseios dos humanos né tentando não ser um monstro mas alguns escritores tentam trabalhar mudando para outros enfoques né por exemplo a Mide ela tenta mostrar o outro lado do vampiro né então você tem o monstro ainda tradicional né que são os estrigóis e você tem vampiros como os moróis que eles têm poderes mágicos né eles conseguem dominar os elementos então posso estar enganada talvez tenham coisas mais atuais que eu ainda não consegui acompanhar mas eles ainda estão meio focados nessa vibe do crepúsculo ainda né que são histórias meio que para chamar a atenção do público né e não necessariamente para para tentar mudar o status quo né então espero que tenha respondido a sua pergunta respondeu sim muito obrigado eu que agradeço alguém tem mais alguma pergunta alguma observação eu tenho mais um comentário do youtube é para Renata do Renato Renata de Medeiros J professora Renata penso que toda adaptação e tradução tem algo de traição mas a meu modo de ver é positivo desde que guarde a essência do autor em questão parabéns pela apresentação é mais um comentário mas se a Renata quiser pode responder né depois para o Odon desejo dar meus parabéns ao professor Odon Bastos sua análise linguística da prosa de Lovecraft é magnífica realmente o autor de Providence utiliza de vários termos para intensificar o medo é do Renato também então Renato é bom obrigado pelo comentário e sim essa é uma é uma das vertentes que que vem a tradução e não só a tradução mas a adaptação adaptação como uma tradução no sentido de uma traição mas é uma visão digamos que um pouquinho vou ser sincera aqui tá um pouquinho ultrapassada é a visão se eu não me engano era dos irmãos Campos lá pelas tantas falando de tradução mas assim trair significa que o detentor do original se considera como seu dono então ninguém mexe naquilo que é seu né então é um pouco eu sei que é uma situação complicada mas eu acho que a gente tem que ter abertura e né exatamente foi essa reação como eu falei agora há pouco dos meus colegas da Paul Sturis que ficaram bastante ultrajados com o que viram e sentiram realmente que Paul tinha sido traído que a memória de Paul e sua obra tinham sido traídas né mas por outro lado pensando na contemporaneidade por que não novas adaptações por que não uma abertura para o novo abertura para o novo no sentido que Hutchins fala de como algo positivo de homenagem de atualização ou reatualização e não no sentido de crítica então não sei se eu respondi a sua o seu comentário mas eu diria que a gente tem que ter abertura pelo menos é a minha visão obrigado Renata bom pessoal passamos do do meio dia o dono abriu o microfone quer fazer algum comentário tá bom pelo que eu entendi ele não deixou de novo passamos do meio dia temos que nos encaminhar para o encerramento da sessão que neste caso é o encerramento do simpósio como um todo eu vou nesse momento falar em meu nome em nome da Renata claro que ela também vai falar depois mas a gente começa agradecendo muitíssimo as pessoas que contribuíram com apresentações compartilhando aqui com a gente fazendo o seu melhor partes das suas pesquisas como eu disse quando a Luciana terminou a apresentação dela uma boa pesquisa não termina nunca a gente espera que esse espaço tenha sido um espaço de reflexão de troca de não apenas de ideias e de pontos de vista mas também de energia boa porque nós somos das trevas mas a gente também curte uma energia boa né a gente também agradece as pessoas que participaram pelo youtube nos assistindo as pessoas que entraram na sala nos assistindo também o trabalho que a gente vê aqui que vocês viram aqui é muito pequena uma parte de um trabalho muito grande que um grupo bem numeroso faz a Renata e eu estamos representando esse grupo na qualidade de organizadores do simpósio mas nós somos um grupo de pesquisadores e pesquisadoras bem grande que está crescendo cada vez mais como o Alex que é um dos nossos colegas aí membros do estudos do gótico comentou em uma das sessões tem muito para ser feito ainda então quem está começando não seja tímido nos procure venha falar com a gente venha ver aonde dá para trabalhar o que precisa ser feito com quem pode conversar e é assim que a gente vai continuar crescendo que a gente espera continuar crescendo e acolhendo as pessoas que possam desenvolver as suas pesquisas fazer trabalhos significativos serem felizes e se divertirem no processo também que isso é importante alguns espaços alguns lembretes importantes que a gente precisa dar para vocês aproveitar que a gente está tendo também transmissão pelo youtube então a gente já faz o jabá de tudo a gente vai ter ano que vem na UFSC Universidade Federal de Santa Catarina o quarto seminário de estudos do gótico a gente teve três edições até agora duas delas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro organizadas pela professora Luciana Colucci também nossa colega do grupo e ano passado tivemos uma aqui na URGS que eu organizei ano que vem vamos para Santa Catarina de 25 a 27 de agosto as inscrições para submissão de trabalhos ainda estão abertas a possibilidade é para todo mundo desde pessoal da graduação até pessoal que já está colocado aí com doutorado pós-doutorado apresentação de pôster apresentação de comunicação vão ser três dias a gente espera que de maneira presencial era para ter acontecido esse ano já foi transferido para o ano que vem justamente para a gente tentar fazer de forma presencial três dias só de gótico então e todas essas vertentes e variedades maravilhosas aí que a gente sabe que o gótico nos oferece então a gente pede que vocês procurem a página do SEG4 no Instagram que vocês procurem a página do evento no Facebook parte do seminário de estudos do gótico lá vocês vão ter acesso a informações diferentes eu estou aqui procurando a hashtag para dar para vocês direitinho no Instagram no Instagram é 4SEG 2021 tá então procurem lá no Insta sigam é bem legal porque o o Marcio nosso colega da UFSC que está organizando junto com o professor Daniel também de lá compartilha muito material interessante então essa página obrigado Didra isso mesmo ela acabou de passar para nós aqui compartilhar para o pessoal que está na sala do Zoom o endereço do evento tem um compartilhamento muito grande de materiais lá divulgação de cursos gratuitos que estão sendo oferecidos já teve curso sobre Lovecraft Country que acabou de de ser ministrado enfim foi o último que apareceu aqui o que eu me lembro agora mas vocês vão ver ali que tem bastante coisa muitas referências aí a obras literárias filmes séries de TV então sigam o Insta entrem na página do Facebook submetam os seus trabalhos isso vai ser muito importante também gostaria de lembrar ou avisar para vocês né que vocês se ainda não conhecem procurem a revista Abusões que é o primeiro e até agora o único periódico brasileiro especificamente voltado para o gótico o insólito e o fantástico Abusões é uma revista nova que tem os seus acho que quatro anos de idade três, quatro anos de idade até agora ela teve treze edições e vocês vão ter acesso a todas as edições até agora os artigos que foram produzidos vão ver muitos nomes conhecidos ali a gente espera que os nomes de vocês também estejam ali no futuro como futuras autores e futuros autores temos duas chamadas abertas uma delas infelizmente fecha agora em 2 de novembro e já houve uma prorrogação certo é para um dossiê intitulado Ficções e Epidemias Paisagens Políticas e Catástrofes organizado pelo professor Flávio Garcia da UERJ o colega Márcio Markendorf da UFSC organizador do SEG e a professora Renata Filipov da Unifesp que acabou de fazer a sua apresentação aqui essa chamada se encerra em 2 de novembro estamos no dia 28 se alguém tem algum trabalho que se encaixe aí na no tema ficções e epidemias ainda há tempo com bastante café e com pouco sono até lá vocês conseguem mandar um artigo geralmente assim né quando a gente está perto de mandar um artigo então aproveitem e tem um outro uma outra chamada aberta com publicação prevista para 2021 também de um dossiê intitulado Gótico Fantástico e Ficção Científica nas Séries Cinematográficas Televisivas e de Streamings certo esse está com prazo aberto até 6 de dezembro de 2020 e tem organização da professora Jaqueline Bondonada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná que até a última vez que eu vi ainda estava aqui na sala não sei se ela ainda está acho que ela saiu ela saiu exato mas ela andou por aí com a gente professor Júlio França da UERJ e a professora Laura Loguercio Canepa são as três pessoas que estão organizando esse dossiê então ele é específico para séries de TV e streaming certo e uma outra divulgação também que eu acho que vale a pena a gente fazer é do site da DialogArts é a editora da Universidade do Rio de Janeiro a UERJ esse site ele hospeda uma quantidade enorme de livros e-books baixáveis de forma gratuita todos eles ali disponíveis e gratuitos anos e anos de produção dos colegas simpósios de eventos passados que viraram e-books então tem uma quantidade enorme de material ali que vocês podem baixar consultar e citar à vontade o nome da editora é DialogArts o endereço é www.dialogarts.uerj.edu a Renata acaba de informar aqui pelo chat Renata não sei se quer falar alguma coisa eu queria rapidamente primeiro agradecer pela parceria Cláudio dizer que foi um prazer né esse era o simpósio que deveria ter acontecido de forma presencial durante a Bralique no final de junho em Porto Alegre mas por conta da pandemia precisou ser revisto né mas mantivemos desde o começo firme a ideia de que sim manteríamos o simpósio ativo porque é marca do nosso grupo de pesquisa porque é marca também de encontro entre amigos entre alunos entre orientandos né e divulgação das nossas pesquisas então dizer que foi um prazer queria agradecer basicamente a presença de todos aqui na sala nesses três dias e também pelo Youtube pelos comentários né dizer que a gente está com portas abertas né pra contatos pra que a gente possa de fato né acolher novas pesquisas como o Cláudio bem disse nós somos muitos no país mas nós somos poucos ao mesmo tempo porque nós somos um grupo muito coeso de diferentes grupos de pesquisa centralizados no GT da Ampol vertentes do Insólito Ficcional mas nós consolidamos cada vez mais todas essas pesquisas que por muitos anos e por muito tempo a academia brasileira e internacional rejeitavam porque considerava esquisito porque considerava não canônico porque considerava bobagem e a gente conseguiu com um trabalho muito árduo mostrar que sim é possível fazer uma pesquisa acadêmica séria consolidada cientificamente marcada né embora o corpus seja alternativo até segunda ordem né então queria agradecer mais uma vez né pelo acompanhamento de todos aqui e também no YouTube né e que venham nossos próximos encontros né se der tudo certo esperamos que sim que com a pandemia controlada e a vacina chegando pelo amor de Deus a gente possa se encontrar e se abraçar e festejar em Floripa no ano que vem então eu reitero aqui o convite feito pelo Cláudio assim como também eu reitero os convites para revistar abusões e para enfim para todas as atividades e coisas que a gente possa ainda fazer em conjunto tá então obrigada a todos e bom fiquem bem né e queria fazer também um último agradecimento a Tainan que nos acompanhou em quase todas as nossas sessões aqui muito obrigado por tudo um agradecimento também a Júlia que participou da sessão de ontem porque a Tainan tinha aula né e nos vemos quando a gente quando vocês menos esperarem temos uma banca conjunta na sexta-feira com uma pessoa chamada Amanda que estava aqui ainda está aqui presente Amanda nos aguarde na sexta-feira né e Luciana temos um trabalho pela frente meus alunos de pós-graduação aqui presentes nos vemos amanhã cedo também tchau pessoal obrigada pela oportunidade de acompanhar os trabalhos de vocês e nos vemos aí nas próximas mesas da Abrali que estarei com vocês até o final do evento um abraço tchau Tainan obrigado obrigada Tainan abraço beijos a todos e aí e aí e aí Pessoal, vou encerrar o encontro aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais.